A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Estou aqui, estou aqui. Estou aqui para ver este momento. Tão lindo. Começa a cantar? Olha... Obrigada. Já foi hoje cedo que arrumaram? Não, filha, foi de noite. Ele passou a noite toda fazendo a gente. Não, foi, não. Não, filha, foi, não. Não, filha, foi, não. Não, filha, foi, não. Não, filha, foi, não. Amém. É uma l waterada. Isso no ar amos. Vamos tomar tempo. Não, filha, que respirará! Não, filha, foi. Amém. 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 Porque se faltar, e vai faltar Não é? Porque nós somos bons de boca e de barriga Não é? Então nós vamos tomar o nosso café Vamos pedir a Nossa Senhora Que esta igreja Possa celebrar É, olha, é bom lembrar Todos permanecem sentados Hoje nós temos a alma de ser feliz Então vejam bem Vocês estão entendendo isso Nós vamos pedir a Nossa Senhora Que esta paróquia Possa celebrar Faz vários séculos Dessa igreja 300, 400, 500 E mais Porque a igreja Permanece A igreja Nós passamos A igreja A igreja Somardá a consumar a Maria Amém Amém A igreja não passa A igreja só mais consuma o dia Do mesmo o dia Agora, irmão, nós vamos. Como eu não tinha terminado. Outras palavras para terminar. Vejam bem. Nós estamos preparando. Tem um fotógrafo aí, um esposo de graça lá do sistema. Nós estamos preparando uma revista para a comemoração dos 200 anos. É uma revista ilustrada. Todos os dias nós estamos tendo evento aí na igreja, já tudo sendo registrado. E a gente está lutando para, logo após a celebração do dovinário, a gente dar entrada já numa gráfica ou numa editora, para a gente fazer a promulgação de uma revista com todos esses fatos que estão acontecendo. É claro, vai ter fotografia, vai ter história, vai ter. E aí eu quero também já neste momento dizer o que eu vou querer, que todos participem. Quando a gente participa, é comprando. Ninguém vai querer ganhar nada. Ninguém vai querer ganhar nada. Por exemplo, o livro que nós estamos vendendo, literalmente foi cinco reais que saiu da grávida. A gente repartiu. A revista depois vai ser interessante. Todo mundo tem a revista de casa, não sei o quê. Nós vamos ter uma revista bonita, colorida, bem organizada. Não é? Para que a gente possa ter como patrimônio de lembrança dos 200 anos para a posteridade nossa. Tá bom? Então, nós vamos pedir a Deus que abençoe os alimentos, já rezamos o Pai Nosso, e que esta bênção desça sobre os alimentos e sobre todos nós. Por meio do coração imaculado de Nossa Senhora, a Mãe de Areia, a Nossa Mãe Madureira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! A Mãe Madureira.